Oi meninas, mais uma tag aqui no nosso canal. Muitas meninas pediam para eu comentar como que foi o início da vida de casada, quais as dificuldades que a gente enfrentou. E eu achei uma tag na internet, vida de casada, que além dessa pergunta tem outras e resolvi gravar respondendo para vocês. Vamos lá? A primeira pergunta é, há quanto tempo está casada? Eu me casei dia 24 de março de 2012, então agora em junho eu faço 4 anos e 3 meses. A segunda pergunta é, como foi o início do casamento? Foi fácil ou foi difícil? Bom, diferentemente de todas as tags que eu já vi sendo gravada por aí, essa eu vou responder bem completa, viu? Gente, eu relativamente acho que o início do casamento foi bem tranquilo, foi fácil. Mas, acontecem várias coisas que a gente precisa compartilhar com as amigas. Na convivência, você vê que não tem nada assim, muito cabuloso, mas acontecem algumas coisas engraçadas. O que aconteceu comigo no início, que eu me lembro muito, eu até contei para as meninas no Snap, que eu tive que mudar meus hábitos alimentares. A primeira vez que eu e o Lucas, a gente foi no supermercado, é... primeiro, quando você vai no supermercado a primeira vez, que você não tem muito costume, não adianta nem fazer lista de compras, porque você não sabe bem o que você precisa, né? Então, eu fui no supermercado e fiquei igual uma barata tonta, andando em todas as filéias e olhava, será que eu vou precisar disso? Será que eu vou precisar daquilo? Eu não tinha a mínima ideia do que comprar. E aí, quando eu e o Lucas chegamos na sessão de besteira, gente, eu fui com tudo. Porque na minha casa, quando eu morava com a minha mãe, não faltava passatempo, ruffles, nunca faltou essas besteiras. Então, eu fui direto trazendo pro carrinho. E ali, rolou uma briguinha, uma DR. Porque na casa do Lucas, isso nunca entrou. Então, na hora, ele falou assim, não, isso não vai entrar na nossa casa. Gente, mas eu convivi 22 anos da minha vida comendo isso, tipo, à vontade. Na hora, foi um momento, assim, de baque. Eu falei, não, não acredito que eu vou parar de comer besteira. Eu não tinha essa consciência alimentar que eu tenho hoje. E eu falei, amor, eu vou sofrer crise de abstinência. Como que eu vou ficar sem comer essas besteiras? Mas, assim, foi relevei. No fundo, eu sabia que ele tava certo. E eu não comprei. Mas, no início, foi engraçado. E, assim, ao mesmo tempo, eu falei, é, realmente, eu vou ter que mudar algumas coisas que eu compro pra minha casa, pra nossa casa, que eu não comia. Ou, às vezes, eu vou ter que passar a comer. Porque, né, agora eu vou cozinhar pra dois. E uma das dificuldades que eu encontrei também, assim, todo mundo fala que as pessoas são diferentes, tem manias e tudo. E eu vou discutir um pouco mais sobre isso quando eu contar a história de algumas meninas que me mandaram. É, sobre a questão de como o homem é diferente da gente. Eu gosto muito de conversar. Nossa, eu falo até demais. E no início do casamento, eu não entendi muito isso. Às vezes, o Lucas chegava em casa e eu queria saber como tinha sido o dia dele, queria saber tudo em detalhes. Se ele falou que teve uma reunião, eu queria saber como... Tipo, tudo da reunião. E o homem não é muito disso. O homem fala, foi bom, foi ótimo, ah, foi legal. Tipo, eles não se estendem muito. E eu tenho uma amiga que brinca que tem dias que eles são no BBB. Eles entram em confinamento. É bom você nem chegar perto. É como se fosse a nossa TPM. Então, a gente brinca que é o Big Brother Brasil. Deixa ele quieto no canto dele, que ele não tá afim de muito papo, não. Então, no início, eu demorei um pouco pra me acostumar com isso. Eu achava, ai, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada e ele tá bravo comigo? Não tem nada a ver. Às vezes, o dia dele não foi bom e ele não... O homem não tem muito essa de desabafar, de expor muito. E, às vezes, fica guardando e deixa ele quieto no canto dele. Agora, eu vou contar um pouco das dificuldades que algumas meninas enfrentaram e que eu também me identifiquei. Eu achei muito legal a interação de vocês, as coisas que vocês me mandaram no Snap. E eu vou chamar vocês por apelido, tá? Não vou falar sobrenome pra não queimar o filme de ninguém aí. Vai que a sogra, a cunhada, sei lá, né? Teve muitas histórias. Assistam o vídeo aqui no Mãe Casei. Então, tá. A Lorena, ela contou que depois que voltou a Bola de Mel, ela sofreu um baque, assim, quando ela caiu na realidade que aquilo ali ia mudar um pouco a rotina dela, os afazeres de casa. E ela disse que toda segunda-feira bate uma deprê e uma vontade de voltar pra casa. Por quê? Porque o marido dela chama ela de 5, 5 minutos. Amor, onde tá isso? Onde tá aquilo? Gente, vocês precisam saber, noivinhas. Os homens são secos. Eles não sabem onde estão nada na casa deles. Eles chamam a gente pra ver, pra achar tudo, sabe? Abra a geladeira, pergunta cadê o leite. Tá na cara deles. Eles não conseguem encontrar. É impressionante. E a Lorena diz que toda segunda-feira é uma chamaiada. Chama ela pra saber onde tá o sapato, onde tá a meia. E ela dá um desespero. Mas, além dessa coisa de homem ser cego, eu tenho muito pra mim, e eu até comentei com a Lorena, que assim, quando meus pais eram casados, eu via muito minha mãe brigando com meu pai por motivos tão pequenos, tipo esse. Sabe? De não saber onde estão as coisas, ou às vezes ele bebe água e esquece de encher a garrafa de água. Coisas pequenas. Mas que no dia a dia, elas ficam grandes, sabe? Mas eu vendo de fora, quando eu via minha mãe brigando com meu pai por causa disso, eu achava o cúmulo. Eu, mãe, pelo amor de Deus, mãe, você tem braço, você tem perna, coloca a água na garrafa e pronto, acabou o problema. Tá, não é bem assim. Quando a gente tá dentro da situação, realmente a gente se expressa da vontade de dar, às vezes o dia não foi bom, e a gente fica chateado com coisa pequena. Uma toalha molhada em cima da cama e tudo. Mas eu tenho pra mim que não dá pra ficar brigando por coisa pequena, gente. Se você ficar brigando, vai acumulando, sabe? Vai ficando chato uma relação, uma convivência. Então, assim, conta até 10, guarda a toalhinha lá no banheiro, coloca água na garrafa e, assim, o dia que você tiver que você não se aguenta de querer falar, solta uma brincadeira, tipo, sei lá, vou dar o exemplo da toalha na cama. Ah, solta uma brincadeira aí. Ah, ainda bem que não sou eu hoje que vou dormir do lado da cama molhado, viu? Sei lá, põe ele pra dormir do lado da cama, mesmo se não for do lado dele, leva na brincadeira. Assim, quem sabe, ele aprende. E é isso que eu falava pra minha mãe. Mãe, tem 25 anos que você briga com meu pai por causa dos mesmos motivos. Ele não vai aprender. Então, para. Então, assim, cuidado com essas briguinhas desnecessárias. Fica atento com isso. A Tatá falou de uma outra dificuldade que eu acho que a maioria das pessoas enfrentam, que é a dificuldade financeira. Ela me contou que além de terem se casado construindo, ela não trabalhava. Então, assim, no início do casamento é importante vocês conversarem bastante sobre como que vai ser a questão financeira. Se vocês dois trabalharem, como é que vai ser a divisão, o que cada um vai pagar. Se só um trabalhar, como que a outra pessoa vai participar ativamente dessa... da renda, né? Como é que ela vai... Tipo, tem gente que o marido trabalha e deixa o salário inteiro na mão da mulher para ela tomar conta. E é isso. O que cada um vai pagar? Eu acho muito importante vocês conversarem. Aqui em casa, por exemplo, a gente trabalha junto e o que é meu é dele, o que é dele é meu e é tudo nosso. A gente só tem uma conta e se dá bem assim. Já tem gente que não se dá bem assim de jeito nenhum. Preferem dividir as contas, cada um paga um tanto. Então, assim, conversem. E o que vocês acharem que vai ser melhor? Vocês começam. Se não dá certo, muda. Não tem importância. Então, eu acho muito importante essa conversa na hora para decidir como que vai ser o financeiro aí da casa. E um outro detalhe também da questão financeira é das prioridades. Porque no início, por mais que você ganhe muita coisa de casa e até a Tatá que estava construindo, vocês vão ter que ter certas prioridades. Talvez deixar de sair um pouco, né? Para comprar alguma coisa para casa, para deixar... Então, assim, vocês têm que conversar muito para ver o que é a prioridade de vocês e também não deixar de lazer. Se vocês têm que diminuir o jantar, pelo menos uma vez no mês, saia para jantar fora, vai num lugar mais barato, conversem sobre o que vocês vão comprar primeiro, porque às vezes o que é mais importante para você, por exemplo, decorar o seu quarto, ele prefere decorar a varanda gourmet. Então, assim, vê o que vocês vão fazer e conversem bastante para não ter brilho. A Vivi falou justamente dessa questão das prioridades, que quando eles casaram, tiveram problemas e porque ela comprou muita coisa na internet que chegou com defeito. Então, tem tudo isso. Quando a gente casa no início, de ficar comprando, construindo as coisas, então, evitem essas brigas. A Ninha, ela falou que o marido não era acostumado a dividir as tarefas domésticas, não era acostumado a fazer nada de serviço doméstico em casa. Gente, tem muitos homens que realmente não estão acostumados a lavar uma louça, a varrer casa, mas, assim, mesmo que eles não tenham esse costume, converse para ajudar o que a gente precisa. Hoje em dia, é muito difícil ter uma pessoa na sua casa a semana inteira, então, a maioria dos casais tem diarista. Então, precisa de uma ajuda. Mesmo que ele não faça o grosso, coloca ele, por exemplo, para recolher o lixo da cozinha, estender as roupas no varal, tirar quando estiver seca, pequenas coisas, assim, aos poucos, ele vai se acostumando aos deveres domésticos e aí, quando você vê, ele já está lá na cozinha, sem você falar nada, já está lavando a louça, secando, guardando. Então, assim, homem precisa colaborar nos serviços domésticos no início do casamento. E é bom que ele entenda que isso é importante, não é? Não leva como obrigação, que ele está te ajudando e a casa é de vocês. Então, é isso. Mas, no final, a Ninha conseguiu convencer o marido, hoje ele já ajuda bastante em casa. A Mari falou que tinha muito medo de receber visita. Bom, gente, quando você vai para uma casa nova, quando vocês casam, os amigos vão querer visitar. Isso é fato, né? Todo mundo da família vai querer saber como que está a vida de casada, então, vocês vão receber muitas visitas. não precisa ter medo. Por isso que a gente está aqui, os youtubers, com canais, com vídeos, receitas que a gente compartilha na internet que são super fáceis de fazer. No início, a gente tem um pouco, assim, de medo, porque será que vai dar certo? Será que está adequado para a ocasião, servir isso? Será que vai dar comida? Mas, dá tudo certo. Com a prática, você vai conseguindo ajeitar as coisas, ver o tanto de comida que é suficiente para quantas pessoas. e não tem medo de perguntar, não. Quando você estiver aí e for receber, pergunte para uma amiga o que faz, o que eles gostam. É muito importante perguntar para a visita o que ela não come para não pagar mico. Então, é isso. E a Nath, para fechar com chave de ouro, ela mandou a seguinte mensagem. Lidar com a sogra querendo colocar as manias dela dentro de casa. Gente, pois é. Eu também me identifiquei com essa dificuldade. Cleide, sogrinha, você sabe que eu te amo. Mas, bom, é, sogra, no início, ela quer ajudar. Então, ela às vezes chega na sua casa querendo, ah, não, coloca, muda isso aqui de gaveta, muda isso. No meu caso, ela queria mudar a cama, a mesa, ela mudou tudo de lugar. Mas, leva na esportiva. Elas só estão querendo ajudar. Mas, é complicado mesmo, gente. Sogra vai querer dar um palpite assim no início. É isso. No final das contas, eu acho que eu passei por essa fase tranquilo. Não foi, a gente levou na brincadeira e assim, hoje a gente está rindo de tudo isso. Não é um bicho de sete cabeças. Tem essas dificuldades, mas é fácil, é fácil passar. Bom, terceira pergunta. Sentiu falta da família, dos amigos e da vida do solteiro? Bom, vida do solteiro eu não senti falta, mas da família e dos amigos, gente, muita falta, né? Mas, porque eu mudei para uma outra cidade, eu e o Lucas não conhecemos ninguém em Salvador quando a gente se mudou. Então, eu senti, assim, muita falta dos amigos da família. O que eu mais gosto na vida de casada? O que eu mais gosto na vida de casada, já sabe, né, gente? É fato. É ficar o dia, ficar com a pessoa, dormir com a pessoa, acordar com a pessoa. Eu gosto de cuidar do Lucas, sabe? Eu gosto dessa coisinha de estar junto toda hora. eu amo. E o que eu menos gosto na vida de casada? Bom, o que eu menos gosto é dos serviços domésticos, né? Eu não estava nem um pouco acostumada a fazer nada em casa quando eu morava com a minha mãe. Então, é uma parte que eu demorei um pouco a acostumar. A cuidar de casa, a lavar roupa, essas coisas. Hoje em dia, eu tenho diarista que faz isso, mas no início não. Mas mesmo tendo, a gente tem que lavar louça para não deixar acumular. Então, o serviço todo dia, acaba que no domingo, toda semana. Acaba que no domingo eu tenho que arrumar uma coisinha aqui, outra ali. Então, o serviço doméstico é a parte que eu menos gosto. E vale ressaltar aqui, eu perguntei isso para o Lucas, ele disse na opinião dele, o que ele menos gosta é o número de contas, que as contas triplicam, gente, depois que você casa. É muita conta para pagar. E é verdade, viu? E o sexto, quem faz o trabalho doméstico? Bom, o grosso sou eu, com certeza. mas o Lucas me ajuda bastante. No início do casamento, a gente montou uma regrinha que no final de semana a louça era dele. No início era super tranquilo, hoje em dia não. Hoje em dia ele não consegue, porque ele trabalha também no final de semana. Mas sempre que eu peço a ajuda dele, ou às vezes ele mesmo fala, não pode deixar que a louça é por minha conta, ele recolhe o lixo. Então, assim, um serviço, ele ajuda até hoje, ele colabora muito. E para finalizar, a última pergunta. Qual o maior aprendizado do casamento? Bom, gente, o maior aprendizado do casamento, na verdade, foi um conselho que eu recebi no dia do meu casamento. Uma pessoa virou para mim e falou assim, e é o que eu levo para mim para sempre. E até hoje, hoje eu percebo que isso é um aprendizado que eu quero passar para as pessoas. Que um casamento feliz, você só vai ser feliz no seu casamento quando você fizer a outra pessoa feliz. Porque quando você faz o outro feliz, você consequentemente é feliz também. Então, não seja egoísta, não pense só em você. Você vai ter que ceder várias vezes. Você vai querer fazer uma coisa e vai fazer outra por ele. Então, dê prioridade ao seu casamento. Pense nos dois, no que vai ser bom para vocês e faz o outro feliz. Você pode ter certeza que isso vai voltar para você. Ele vai, com certeza, te fazer feliz também. Então, é isso. espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Noivinhas que me acompanham não desistam de casar de maneira nenhuma porque casar é a melhor coisa do mundo. Eu amo ser casada. Eu casaria quantas vezes fosse possível com meu marido. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até o próximo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri